Eu gosto quando você me liga Desculpa, eu não quero mais arrumar a briga Eu acho que a culpa é sempre minha Eu só quero que você seja só minha Falando de amor em toda melodia Deve talvez eu te perca um dia Vou esperar pelo seu bom dia Eu quero ver sobre isso todo dia Eu gosto quando você me liga Desculpa, eu não quero mais arrumar a briga Eu acho que a culpa é sempre minha Eu só quero que você seja só minha Falando de amor em toda melodia Deve talvez eu te perca um dia Vou esperar pelo seu bom dia Eu quero pra sempre isso todo dia Com meus amigos eu tô dentro da van Vadia na bota, eu falo só ha Não quero saber de você, sai pra lá Tô alucinada, parece Peter Pan Essa bitch é minha fã, ela gosta da voz Eu não ligo, eu só falo ha ha Com muito design, camisa, ganga Até minha risada eles vão copiar Eu tô com mate aqui dentro do estúdio Minha vida tá igual um interlude Eu não sei, tô vendo tudo escuro Desse leme eu amassei no muro Tantos otários não passam de um burro Só que sua bitch deixa ela no mudo Yeah, yeah Com essa reddit cê toma um susto Com dois gans na minha mão Hoje no meu coração Tudo foi tão passageiro Jurou mas não foi em vão Eu só queria entender Nada valeu pra você Tudo isso era farsa Você me fez perceber Que eu não preciso de você Aqui comigo não não Novas drogas e vadias Mas eu tô nessa função Lá no meu pior momento Você soltou minha mão Eu dei a volta por cima E voei nesse mundão Eu gosto quando você me liga Desculpa eu não quero mais alguma briga Eu acho que a culpa é sempre minha Eu só quero que você seja só minha Falando te amo em toda melodia Deve talvez eu te perca um dia Vou esperar pelo seu bom dia Eu quero mais sobre isso todo dia Com meus amigos eu tô dentro da vã Partia na bota eu falo só rã Não quero saber de você sai pra lá Tô alucinado parece Peter Pan Essa bitch é minha fã Ela gosta da voz Espera o olho eu só falo rã Com muito design, camisa, ganga Até minhas risadas eles vão copiar